Palmeiras joga? Não joga. Só daqui 15 dias, só daqui 15 dias. Não, joga no final de semana todo mundo, além da semana que vem. Ah, tá, final de semana eles jogam, tá bom. Pô, você não quer falar com o Everton, porque me contaram, não vou... Não, a fonte eu não vou revelar. Diz que ele tava tremendo ontem, a partir da meia-noite, medo do votação. E se tem a fonte, fala a fonte. Acharam que era terremoto e falaram aí. Era meio um ciclone, sei lá. Não tava preocupado com o jogo do Cruzeiro, ele? O quê? Oi, Everton, boa tarde pra você. E aí, Everton, tudo certo, tranquilo, de boa? E aí? Olha, é, Cruzeiro também não deu muito certo. Terremoto e pinta. Ai, o Cruzeiro, hein? Meu picolézão de groselha. É, azedou a garapa, né? Agora, ontem, ao Cruzeiro faltou postura, ao Cruzeiro faltou compromisso, e essa eu vou meter na conta dos jogadores. Porque ontem tava aparecendo um treino recreativo na manhã de um sábado, com domingo de folga. Tava desse jeito. Agora o Botafogo é assustador, né? Assustador. O ritmo é incontrolável, uma loucura absoluta ontem. E caso passem, o Botafogo já passou, aliás, caso passe o Atlético, né? Porque aqui a gente tem humildade. Uma final cavernosa, hein? Agora, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Hoje, ontem o Cruzeiro recebeu um adversário aqui ruim e só empatou. Hoje, o Corinthians pega um adversário muito bom, muito bom. Aliás, o melhor futebol entre os argentinos da Sul-Americana. E tá fedendo, fedendo o empate. 2x2. Tá registrado, Ronaldo. E aí, lá, o final dessa história, você já sabe, Ronaldo. Um beijo. 2x2. Ele já deu o placar, o palpite pra hoje, Corinthians e raça. É, ele tá abalado psicologicamente, a gente já percebeu, né? Porque o Botafogo meteu fogo na cabeça desse gordinho. Ele tremeu tanto que Minas teve terremoto ontem à noite. Então, eu entendo você, eu entendo. Porque ontem foi um sapeca iaia, ontem lá no Rio de Janeiro. Agora, já falamos bastante e vamos falar mais do Botafogo. Porque uma atuação como essa, independentemente se for no segundo tempo, o Botafogo fez 5x0, passou por uma camisa muito tradicional, que é a do Penharol, diante do seu torcedor, o ataque funcionando. O Alexander Barbosa, também um zagueiro muito eficiente, foi às redes. Chico Garcia impressionou. Mexeu com o nosso psicológico, essa grande goleada. Grande goleada até redundante, né? Essa goleada do Botafogo. O que me chamou a atenção, a gente tem falado aqui nos últimos jogos, de como você fura defesas bem postadas, né? Como você consegue trabalhar isso. As equipes hoje estacionam ônibus ali à frente da área e você tem dificuldade, né? O Corinthians mesmo enfrentou isso diante de um Flamengo, um a menos pela marcação muito bem feita e o Corinthians não conseguiu penetrar. No caso do Botafogo ontem, o que você faz? Qual é o antídoto disso? Primeiro, você tem que ter jogador de qualidade que quebre essa linha. E essa linha, ela não precisa ser quebrada só com drible. Só com drible. Ela pode ser quebrada com drible. Mas ontem o Botafogo desmanchou... Não pode usar cortante, né? Porque cortante quebra a linha. É, pode ser. Pode ser. Os garbos não sabem. Ontem o Botafogo desmanchou essa linha de uma forma tática também, né? Você vê que tem ultrapassagem, tem troca de passes. Aí o primeiro gol, o passe do Luiz Henrique com o Savarino infiltrando, já desmanchou a linha do Penharol, que estava defensivamente bem postado. Os outros gols foram acontecendo dessa maneira também. Porque o Luiz Henrique, quando pega a bola, você não imagina se ele vai chutar, se ele vai tentar um drible, e aí ele encontra um passe. E o Botafogo tem jogadores do meio pra frente de muita intensidade, muita velocidade, um dinamismo muito grande, né? O que o Savarino fez ontem, ele simplesmente participou dos cinco gols. Pega aí. Ele não deu cinco assistências, né? Até porque ele fez gols. Mas ele participou dos cinco gols. O Luiz Henrique também, impressionante a capacidade que esse cara tem hoje, tem que ser titulado a seleção brasileira, um jogador nível Europa jogando no Brasil. Mas o Botafogo tem mais do que isso. O Penharol até se assanhou um pouquinho no primeiro tempo, mas depois, quando resolveu se defender, e aí seria difícil pro Botafogo, isso também, exatamente por isso que eu tô falando, mas aí o Botafogo tem muita qualidade, realmente. Ontem, eles encontraram soluções num desafio que se mostrava muito grande. E aí, aplicaram uma olhada. Sim, detalhezinho, Loirão. Passou a imagem agora. Acho que é o Vitinho que dá o cruzamento ali, faz o cruzamento. É o Vitinho que passa ali, né? Lateral que ultrapassa, meu Deus do céu. Hoje... A diferença da seleção brasileira, vão olhar pro Vitinho também. Eu ia fazer essa comparação com seleção, porque a gente tá criticando muito a seleção brasileira, os laterais da seleção, que não passam no meio de campo. Assim, exclusivamente o Danilo, por exemplo, que é o lateral direito. Quando você joga com esses... O Anderson também não passou no último jogo. É, que me surpreendeu, tá? Que é uma característica dele. Eu acho que era a estreia. Mas quando você joga, por exemplo, Luiz Henrique, é que ganha outro jogo lá direito. Você pega o gol, você vê que tinha pelo menos quatro jogadores do Penharol marcando a perna esquerda dele pra dentro. É isso. Ele joga a bola pra dentro e dá no fundo pro Vitinho. É isso que precisa fazer na seleção brasileira. É ter essa opção na seleção brasileira que a gente não tá tendo nesse momento. Agora, eu quero também dar méritos pro Arthur Jorge, porque não adianta você ter os jogadores que saibam fazer se eles não forem bem coordenados, bem treinados. E o Botafogo não dá pra falar só desse jogo. Foi uma aula, um almanac no segundo tempo do Botafogo ontem. Agora, a temporada do Botafogo, ela é qualificada. Então, a gente tem que valorizar um time que é primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Todo mundo fala do Jorge Jesus até hoje. Por quê? Porque ganhou um Brasileirão e uma Libertadores uma mesma temporada. E eu pergunto, Rona, ou o Sgarve, quem quiser falar primeiro, e se o Arthur Jorge fizer a mesma coisa, Sgarve? Se ele conseguisse feito? Os mais velhos primeiros, por favor. Olha! Ele educadinho, hein? A gente gosta dele. A verdade é uma só, Renata, fã. O Arthur, ele tem, lógico, tudo a ver com esse time, da forma que ele montou, da forma que ele escolheu os jogadores e da forma que os jogadores abraçaram também o esquema tático. Mas a verdade é o seguinte, o Penharol, eles não quiseram jogar primeiro tempo também. Tem que ver isso, eles vieram para amarrar o jogo. Quer dizer, eles já amarraram na praia, já amarraram no ônibus, eles amarraram um monte de coisa. Eles fizeram uma lambança, que eles deixaram, esqueceram do que eles iriam enfrentar. E aí, no segundo tempo, eles viram o tamanho da encrenca que foi. Aí acabaram até reclamando do gramado, né? Porque eles... E eles podem até reclamar, porque eles ficaram muito tempo deitados nele também. Acho que eles viram muitos detalhezinhos. E o juiz, como colaborou? Você fala tanto da arbitragem estrangeira. Eu achei que era o daruco. Voltaram para o segundo tempo, é. Não, voltaram os times e o árbitro, não. Eu nunca vi isso na arbitragem. Eu achei que era o daruco. Andrés Rojas, da Colômbia. Juro, eu falei, eu daruco, velho. Esse cara pode ser. Mas assim, o que o Botafogo fez ontem, alegrou todos nós. Porque nós passamos aqui praticamente duas semanas falando de arbitragem, falando de rasgar o regulamento. Nós falamos tanta coisa ruim no futebol e ontem eu fui dormir assim, extasiado. Principalmente você falou. Temos futebol, né? Porque vocês estão de férias. É tudo no plural. Pelo que eu vi aqui na tabela, tudo que eu pesquisei, vocês estão de férias desde agosto. A hora vai chegar, amiguinhos. Nunca vi isso em My Life, mas tudo bem. A pior coisa é quanto mais você vai tendo expectativa. A queda é pior. Eu sei, o Ancopetiche deve ser difícil para vocês. Eu sei disso. Não, tá bom, Sabino. No meu caso, tá bom. Eu quero estar nessa Ancopetiche em dezembro. Espero estar em Ancopetiche comemorando alguma coisa. Mas Botafogo em si. Para finalizar do Botafogo. Gente do céu. Até falei com o Carioca, outro Carioca. Você viu outra coisa. O Maurício Carioca. Você viu que a camisa preta e branca é Botafogo, não é Corinthians. É porque tá na moda, né, menina? Não sei quem é da internet, mas você sabe que tá na moda. Não, e a final da Libertadores deve ser... É, deve ser... Pode ser um. Galo, preto e branco. E Botafogo, preto e branco, menina. Eles tiram, eles tiram. E na Sul-Americana... Chico, eles tiram o microfone pra lá, o microfone pra cá. Eles mudam tudo. Eles ficam revoltadinhos. Maurinho, Mauricinho, todo mundo revoltadinho. Quem que fica revoltadinho? Quem, quem? Todo mundo fica revoltadinho. Até a menina da internet pegou o vírus. A menina da internet pegou o vírus. Então, eu não sei mais o que vai acontecer, mas hoje... O mundo tá meio maluco, né? Tá maluco. Eu espero chegar hoje lá na arena do Corinthians, no Camarote Fialzone, que tô sem bebê, já quase quarenta dia. Mas tudo bem. É promessa. E chegar lá e comemorar hoje, comemorar o circo também. Calma, vai ter o jogo da volta. É, Ronaldo, calma aí. Não, mas só hoje. Só hoje. Eu quero ser feliz hoje. Foi bem passar a palavra pra ele. Amanhã, a Deus preteste. O Sgarbe, ele cedeu a palavra pra você. Agora, eu devolvo a palavra pra Sgarbe. Devolvo. Pra falar do Botafogo, se quiser também já emendar a Corinthians, fique à vontade, Sgarbe. Uma das maiores besteiras que eu fiz na minha vida foi passar a palavra pra Sgarbe. Já se arrependeu? Ele foi de Botafogo pra humorista carioca, grande carioca, até Corinthians. O Carioca, meu parceiro. Que loucura. Não, o Carioca é demais. Tá esperando o Mauricinho. Pro Mauricinho. Pro Mauricinho. Que isso, cara, muito louco. Falou Mauricinho, outra coisa também. Maurinho, né? É, Maurinho e Mauricinho. E daí? Ah, Lampessabão, velho. Pra mim, primeiro que foi uma vitória, que eu fiquei muito feliz pelo Botafogo. Eu quero ver vir aqui, ó. Foi no Chico. Quero ver vir aqui. Vem aqui, vem. Vem, vem. Por conta do que esses caras fizeram lá no Rio de Janeiro ontem. Que é um absurdo. É mais uma vez que vem o Uruguai, que vem o Argentino torcer pro seu time aqui no Brasil. Eles acham que no Brasil pode fazer a baderna que quiser. Podem roubar ali as coisas na praia. Que absurdo, cara. Que absurdo. Então, tomaram ali antes do jogo e também depois do jogo. Enfim, merecido. Tem que dar exemplo nesses caras, prender. Enfim, é o que tem que fazer. Do jogo, Rê. O Botafogo é um time que, querendo ou não, o nível dos jogadores não são níveis de futebol brasileiro. Isso a gente para pra ver. O Vitinho, que foi citado aqui, jogador jovem, 25 anos, jogou o Premier League com o Burley. Jogador muito promissor, bom jogador, enfim. O Jamal Lewis também, né? Ah, mas esquece isso daí. Esquece isso daí. Mas, enfim, o próprio Almada. O Almada é uma grande promessa, que é vista como um cara pra estar na Europa, num futuro próximo. Então, são jogadores que, por conta desse intercâmbio que o Textor faz, tem a condição de chegar no Brasil e jogar uma Libertadores. O que é muito importante em relação ao negócio, pro Botafogo, claro. E tem que aproveitar. É o ano, pra mim, pro Botafogo chegar e fazer o que fez mesmo. 5x0, no Penharol. Ah, o Penharol tem 5 Libertadores. 5x0 numa semifinal de Libertadores, não é pra qualquer time. O Botafogo tá de parabéns. Eu digo que, no ano passado, desandou no segundo turno do Brasileirão, esse Botafogo não é o mesmo. Esse Botafogo evoluiu, ele tá melhor, ele tá mais completo. Se você analisar, são vários jogadores que estão na reserva hoje e que eram titulares no ano passado. Então, ele se qualificou. O Textor foi lá e falou, eu quero esse Almada. Foi lá e conseguiu. Pagou uma fortuna e trouxe. Luiz Henrique tem uma oportunidade? Vou levar pro Botafogo. Então, é, o Igor Jesus é a mesma coisa. Ninguém lembrava dele, tava no futebol árabe. Joga muito. O Botafogo, ele foi cirúrgico, como diria o Chico, pra contratar e trazer os caras certos. E tá colhendo os frutos. E o treinador é muito bom. Sandra Rosa, a Madalena. Sem Almada, o Botafogo não ia tão bem. Bom, eu tenho um recadinho, a gente vai seguir o Papo de Sul-Americana, Botafogo goleando.